O Papa Emérito Bento XVI morreu aos 95 anos neste sábado 31 de dezembro, anunciou o Vaticano. O alemão Josef Hatzinger nasceu em 16 de abril de 1927. De família humilde e o mais novo de três irmãos, ele entrou para o seminário aos 12 anos e era fluente em diversas línguas, entre elas grego e latim. Mais tarde fez doutorado em teologia na Universidade de Munique. Ele foi escolhido Papa no dia 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo II no mesmo ano. Ortodóxico, Hatzinger era conhecido por transitar entre os conservadores com mais facilidade e um dos favoritos para a sucessão papal, mesmo não sendo oficialmente à sua vontade. Bento XVI viria a ser o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, após a Igreja Católica se tornar alvo de escândalos envolvendo acusações de corrupção e pedofilia. Em um período de ascensão do regime nazista da Alemanha e com o pai também se opondo ao regime de Adolf Hitler, Hatzinger entrou obrigatoriamente para a Força Auxiliar do Exército em 1941, mesma época em que integrou o seminário preparatório aos 14 anos. Já no final da Segunda Guerra Mundial, foi convocado para ajudar nos serviços antiaéreos. Entre idas e vindas das convocações para o serviço militar, desertou no ano de 1945, após ser capturado por soldados norte-americanos e ficar preso por meses. Hatzinger então decidiu voltar para o seminário e a sua ordenação saiu em junho de 1951. Ele seguiu nos estudos em teologia e na carreira acadêmica em diversas instituições de ensino europeias. Devido ao seu conhecimento acadêmico e científico, Hatzinger contribuía de forma significativa para a Igreja Católica.